Com o tema Pesquisa em Direito, Desafio e Perspectivas, a oficina foi coordenada pelos professores José Querino Tavares Neto e Gil César Costa de Paula. O evento online contou com a presença expressiva de acadêmicos de vários períodos que receberam certificados de duas horas curriculares. A importância de um evento dessa natureza realizado pela coordenação de pesquisa da Escola de Direito da PUC Goiás está vinculada necessariamente com, inicialmente, a compreensão do que é pesquisa. A pesquisa está vinculada com a necessidade de uma vinculação e uma necessidade de perspectiva diagnóstica da realidade. A oficina foi ministrada pelo doutor Filomeno Moraes, professor titulado da Universidade Federal de Fortaleza. Um tema é tão fundamental para a formação de jovens brasileiros que optam pela carreira jurídica. Ele deixou claro que isso tem sentido quando nós olhamos para a formação dos nossos pesquisadores no ensino na graduação. Mas só serão pesquisadores sêniors como o doutor Filomeno, com todo o conteúdo, mas também uma grande humildade, se começarmos na graduação ensinando os nossos alunos desde a base. Nos primeiros dias da graduação, discutimos com eles a possibilidade de se tornarem pesquisadores e formarmos pesquisadores a partir do ensino, pesquisa e extensão com um olhar carinhoso para a pesquisa em nossa escola.